Avenida São Paulo, esquina com a Brás Floreste. E a reclamação, o questionamento da população aqui é a falta de sinalização que há no fim da Avenida São Paulo com a Brás Floreste. É uma rua que é passiva constantemente de acidentes. Porque não há, como vocês vão acompanhar nas imagens, sinalização nenhuma, nenhum tipo de placa sinalizando. E isso acaba acarretando vários acidentes. Muitos veículos passam por aqui em alta velocidade, não respeitam aqui o perímetro, por ser também um anel viário aqui. Isso fica praticamente sem nenhum tipo de condições de transitar por aqui, em certos horários. E a população está reivindicando que seja feito alguma coisa, que seja colocada aqui uma sinalização para que possa evitar mais acidentes do que já aconteceram aqui. Então, o que eles estão reivindicando é que alguém realmente atente para cá e faça alguma coisa para que dê uma amenizada na situação aqui na Avenida São Paulo, esquina com a Brás Floreste, no bairro Jardim Tropical. No meu ponto de vista, quebra-mola não pode colocar, porque se colocar a quebra-mola pela posição que foi feita essa esquina aqui, na Brás Floreste com São Paulo, vai dar o quê? Vai jogar água todinha nas casas lá de baixo. Então, tem que ter placa de sinalização. Cortando a... Dando a preferência à Brás Floreste, que ela está sendo que São Paulo vai morrer. Eu nunca vi uma rua morrer, sendo que ela não tem uma placa de sinalização de estar morrendo. E toda rua que morre, ela deixa de ser preferencial. Aqui passa a carreta, coitado, é uma esquina muito mal feita. Inclusive, eu falei com o engenheiro, quando estava fazendo, o fiscal do DR. Mas, felizmente, eles não têm a tal de conhecimento. Carreta, às vezes, é obrigado a passar do pneu traseiro em cima, que descende na Brás Floreste. Ou, então, jogar a dianteira em cima do meio-fio na São Paulo. E isso aí não é certo, isso não é lícito. Não se pode, não se joga carro em cima do meio-fio. Pneu é caro. Mas, infelizmente, o nosso conhecimento do trânsito aqui é pouco. Acredito que tem um pouco que mexe com o trânsito aqui. Nunca saiu de Rolim de Moura. Porque o único lugar que eu vejo o trânsito todo errado, na minha opinião, é o Rolim de Moura. Por quê? Eu não vejo estacionamento local certo, praticamente. Faz um estacionamento no meio da rua. Uma pessoa com deficiência desembarca lá no meio da rua. Como ele vai atravessar a rua? Vai pegar a calçada, pegar o comércio. E faixa no meio da quadra. As pessoas descem na Brás Floreste doidadamente, chegam na São Paulo, quer curvar, já quebrou o muro do meu neto aqui. Já desceu pessoas que foi bater, saiu fora, foi bater, não bateu na cerca do vizinho. Quebrou, sim, uma parte. Não morreu por sorte que bateu no topo de árvore. Quer dizer, são coisas que precisam ser sinalizadas. E nós pagamos para isso. A população paga para isso. Mas, infelizmente, eu acredito que uma grande parte do nosso Rolini Moura, me desculpa a classe política, só quer emprego, não quer saber, não tem capacidade para trabalhar como administrador público. Uma grande parte deles, na minha opinião, porque o Rolini Moura era para ser um brinco. Aonde foi a força política durante tantos anos, desde 1986 até esse mandato agora, praticamente. A força política do Estado, se tiver alguém que me aponta que foi de outro local, é mentira. A força política do Estado, se tiver alguém que me aponta que foi de outro local, é mentira. A força política do Estado, se tiver alguém que me aponta que foi de outro local, é mentira. A força política do Estado, se tiver alguém que me aponta que foi de outro local, é mentira. A força política do Estado, se tiver alguém que me aponta que foi de outro local, é mentira. A força política do Estado, se tiver alguém que me aponta que foi de outro local, é mentira. A força política do Estado, se tiver alguém que me aponta que foi de outro local, é mentira. A força política do Estado, se tiver alguém que me aponta que foi de outro local. A força política do Estado, se tiver alguém que me aponta que foi de outro local. A força política do Estado, se tiver alguém que me aponta que foi de outro local. Obrigado.